Nós vamos lembrar este caso do vendedor ambulante de amendoim, o Ademir Galdino, de 34 anos, deficiente, foi supostamente agredido, foi vítima de uma agressão física por um dos funcionários de um bar em uma das praias da Zona Sul, ou foi da Zona de Expansão da capital, no ano passado. O fato todo está sendo investigado pela polícia e hoje aconteceu uma audiência. Acompanhe comigo. Hoje nós tivemos a audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência foram ouvidas testemunhas, tanto da parte autora como da parte requerida. Foi ouvido também o depoimento de Ademir, bem como de um dos sócios proprietários do bar no qual nós estamos aí pleiteando os direitos de Ademir. Nesse momento nós trouxemos assim, de fato, tentamos esclarecer o que teria acontecido naquele dia 31. A parte requerida, a parte ré, a todo tempo eles negam isso. Eles negam, inclusive, ao mesmo tempo que eles negam, eles afirmam que no momento que Ademir chegou até o balcão e que falou sobre a situação, era um dia que estava muito cheio, então não pôde dar atenção devida. Isso são palavras do sócio proprietário que no momento muito conturbado, muita situação, muita gente, por ser uma data muito comemorativa, não conseguiu dar atenção, talvez, devida ao senhor Ademir. Nem um tempo Ademir se isentou da situação de que, depois que foi agredido na parte da areia, ele foi até o balcão pedir ajuda e informar da agressão, a qual ele foi, de outro lado, recebido com palavras de baixo calão e se irritou a ponto de umas bandejas que teria algumas taças em cima, ter passado a mão e ver até quebrar algumas dessas taças. Ele não se isentou disso, ele não negou esse fato. O que nós estamos pleiteando a todo tempo é a agressão que aconteceu lá na areia da praia, pelo fato de Ademir ser um vendedor ambulante que não estava incomodando. Isso é um detalhe muito válido, porque Ademir não estava atrapalhando o serviço de nenhum funcionário de lá. A areia é algo público, então Ademir estava fazendo o serviço dele, muito embora seja beneficiário da prestação continuada, mas é algo que ele tinha como hobby, para poder complementar exatamente a sua renda e até mesmo esparecer mentalmente, para não precisar ficar em casa necessariamente isolada, se sentir útil. E aí foi quando aconteceu toda a situação, e ao procurar ajuda não teve o retorno que esperava.